Oi! Hoje eu fiz essa maquiagem meio ousada, bem vermelha, bem cheguei. Algumas pessoas podem até qualificar isso como drag, não tem problema, porque eu adoro drags. Então, se você gostou desse look e quer aprender como faz, fica olhando aí que eu já vou começar. Tchau! Até mais! Com a base e a sobrancelha feita, eu vou começar com o primer, esse é da Urban Decay. E vou usar os dedos anelais pra poder estar espalhando tudo pela palpa do meu móvel. Até as sobrancelhas. Com esse pincel número 15 da Vult, que é um pincel de esfumar, eu vou usar uma cor de sombra, que é duas cores mais escuras do meu tom de pele. E essa vai ser minha cor de transição e isso eu vou concentrar no meu côncavo. Espalhando até que bastante, mas não totalmente até as sobrancelhas. Depois eu vou entrar com um blush, que é uma cor meio que é um salmão clarinho. E esse pincel de côncavo pra esfumar da Macrylan. Isso eu vou concentrar, não espalhando tanto que nem a outra cor, mas deixando ele mais concentrado aí bem no côncavo mesmo. Vai adicionando conforme achar necessário. E com o pincel da Vult eu vou voltar pra poder estar esfumando o restante sem ter que mergulhar na cor anterior. Com o Jumbo Eye Pencil da NYX na cor Milk. É basicamente uma cor cremosa branca, que vai servir como uma base pra cor vermelha. E isso eu espalho com os meus dedos. Um pincel chatinho de cerdas naturais, que ele é mais fofinho. Essa cor Clau, da Durda Molinos, que é esse vermelho lindo que tem aí. E com esse pincel eu vou depositar. Reparando bem que eu não tô arrastando o pincel. A minha surpresa com a profundidade dessa cor. Deposito por toda a parte branca que eu apliquei, aquele Jumbo Eye Pencil da NYX. Pra eu poder esfumar, eu viro o pincel pra cima, que o pincel ainda está sujinho. Pra fazer uma cor mesclar na outra. E vou reaplicando conforme necessário. Para os cílios inferiores, eu indico eu usar um pincel menor pra poder fazer essa parte. Que senão acontece isso. E a cor vermelha por toda a linha inferior. Com aquele primeiro acorde de transição, eu vou usar esse aí pra poder estar esfumando esse vermelho. Com o pincel da maquilã, esse pequenininho aí, pego o marrom escuro. E vou passar na linha dos cílios inferiores. E fazendo um gatinho, puxando aí pro final. Achei que ficou muito forte e usei o dedo mesmo pra dar uma esfumada aí. E volto com o vermelho pra dar uma esfumada nesse marrom. Com um lápis preto da Marcelo Beauty, vou passar na linha d'água superior e inferior. E volto com aquele pincel pra dar uma esfumada nesse daí também. Com o delineador, eu começo com uma linha fininha. Pra depois puxar o gatinho do canto externo. É opcional, se quiser parar por aí, fazer só o gatinho externo. Fica muito bonito também. Eu decidi fazer um gatinho interno. Tentar me arriscar, porque nunca deu certo de eu fazer. Se quiser é opcional, fica muito bonito parar por aí também. Dá um formato diferente pro olho. Mas eu resolvi preencher esse cantinho. Cuidado na hora de guardar o produto que eu sempre erro. Com os cílios postiços com os tofinhos mais grossos no meio, colo de cílios e uma pinça. Curvo os meus cílios. Passo máscara. E aplico os cílios. Ajeito os cantinhos. E pronto. Achei que, por causa do meu olho muito cheguei, eu acho que sumiu o meu contorno um pouco. Então eu resolvi intensificar um pouquinho mais. E pega leve na hora de pegar o produto, porque o meu ficou uma manja legal ali e tive que espalhar bastante. Iluminador. Ponta do nariz. E eu gosto de passar nessa parte do meu nariz, pra poder trazer o meu nariz um pouquinho pra frente. Eu uso esse blush rosinha bem clarinho. De novo. Peguei demais no pincel. E tive que espalhar bastante. Fiquei em dúvida entre uma boca nude e uma boca mais escura. E resolvi fazer os dois. Eu usei esse lápis de delinear os lábios da Coloss. Dica, se for usar esse lápis, passa uma manteiga de cacau antes. Pode ser duro e ter que esfregar bastante. Eu usei esse Soft Matte Lip Cream da NYX na cor Stockholm. E eu uso esse lápis de delinear os lábios da Coloss. A câmera pode filmar e eu não filmei o resto. Só sobrou foto. Agora, pra segunda cor, eu vou usar esse Expert Eyes na cor marrom da Maybelline. Que assim, é um lápis de olho. Não tem problema usar nos lábios. E vou contornar os meus lápis aí. E aí. Vou usar esse Soft Matte Lip Cream da NYX na cor Transylvânia. E uso um corretivo em volta. E esse é o look final. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado desse look. Espero que vocês tenham vontade de usar uma coisa diferente na rua, ou na balada, ou onde vocês quiserem. Lembre-se, maquiagem é divertido. Não importa o quanto que você usa ou o quanto que você não usa. Não importa o quanto as pessoas falam. Nossa, eu uso maquiagem demais. E que você é tão insegura assim. Não, cara. Não sou insegura. Eu simplesmente gosto. Divertido. É um acessório. E maquiagem sai no final do dia. Então, se amanhã eu quiser mudar, eu mudo. Então, eu lembro-se. Maquiagem é diversão. Maquiagem é arte. Uma forma de expressão. Então, não tenho vergonha. Tá? Mas, se você for mais ousada que eu e eu ter coragem de usar essa maquiagem do meio da rua. Vai! Se joga. Divirta-se. Tá? Então, gente. Até a próxima. Dá um like aí pra mim. Pra me dar uma força. E é isso. Tchauzinho.